Música Brotaiada Olha que sol bonito Hoje amanhecemos com 6 graus Dentro de casa Tem gente que está Pichando com fogão a lenha hoje Só que não fogão a lenha não Vamos mostrar para vocês aqui onde nós dormimos Bom dia povo feliz Já para vocês que nos acompanham pelo mundo todo Bom dia Vocês também que acompanham o canal Flores do Caminho Maria da Perigula Bom dia também Lá ela fala bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é só bom dia O resto fica por conta dela Gente aqui é o nosso hotel Bem aqui atrás de mim Tem a ponte Aqui assim é um espaço onde para alguns caminhoneiros Que tem um espaço um pouco maior Aqui está o riozinho E o sol vai brilhando bonito lá em cima Ai faltou um ar já Estamos a 3.700 de altitude Aqui é a cidade de Atocha Atocha Esse aqui é o espaço onde manobra os ônibus Os ônibus saem dali Tem uma garagem ali para dentro da cidade E aqui é o nosso hotel Tem mais uns caminhoneiros dormindo também por aqui hoje Depois tem a ponte ali em cima Que nós vamos seguir para o Uni Lá também tem uma saída ou chegada também para a cidade Bem bacana E a moradia Você pode reparar que está tudo ali de cara para cara É que é para receber a luz do sol já bem cedo Gente, porque isso aqui pega Está frio A mão chega e está doendo Gelado A gente vê esse solzão rachando assim bonito Pensa que está calor Está trincando o frio Aqui está gelado E lá na frente tem uma coisa estranha Agora não manjo nessas montanhas chiquitas Ontem quando nós descemos bem dali da frente Ali nós passamos dentro da boca do vulcão Isso aqui tudo era uma boca de vulcão Tudo isso aqui era a boca do vulcão E passamos bem onde estava cinza Você viu na imagem anterior Mas menino Passamos bem no fervo Olha só que coisa Mais chique Olha os Volvo 440 para puxar um caminhãozinho Aqui eles usam Os veículos que a gente usa para carreta aí no Brasil Eles usam para puxar um caminhãozinho pequeno aqui É muito sobe e desce Aqui eu estou bem próximo da cidade Dá para pegar uma imagem melhor aqui Para vocês terem uma noção de onde nós estamos A tocha A tocha Aqui na Bolívia Muito bacana E vai embora E aquela construção gigante aí O que eu estou falando com o remestre aí Dá a impressão que a contenção de mineradora Alguma coisa assim Eu não tenho certeza O que é que eu estou falando com o remestre aí que eu estou falando com o remestre de ônibus E aqui embaixo fica os ônibus Eles chegam por ali e estacionam ali de frente com o rio E lá é a entrada para a cidade bem aqui assim quando nós chegamos Eu estou falando com o remestre de ônibus Eles usam os caminhão Aqui tem um 440 Volvo E aí geralmente são tudo Volvo E aí geralmente são tudo Volvo E aí está aberto o tanque dele Eita bruto Esqueceu aberto Cheio de poeira Então essa é a cidade da tocha Então lá em cima tem uma próxima igreja Tem uns prédios aqui de 4 andares já em construção Geralmente eles não estão com uns prédios terminados E olha a cor da montanha lá em cima Ave Cheio de poeira Ai meu Deus está doendo hein Frio Ave Maria Já vou voltar para o Jabutí Entrar para dentro e fechar a porta Porque o trem está gelado Ô friozinho ardido menino Aqui fora deve estar uns 5 graus mais ou menos Quando o Jabutí vencer o 6 está fechado Bacanã Então é isso aí Então é isso para o trahado Vamos botar para o Jabutí Que o trem está geladinho hein Mas moço Porque o oi de frio aqui é o lugar bom Eita doido E o nariz fica seco a noite inteira Rui para respirar Aí agora não é passei água enrelada no posto Lava e tudo Aí amolece aquela melequinha Que fica aí daquela limpada boa Aí para respirar um pouco melhor Mas quando junto aquelas pedras de sangue Com a meleca de nariz ressecada Bicho incomoda hein Pucha vida Tá louco Mas é isso aí Bom dia para todo mundo Eu vou tomar um chumão para hidratar Que a umidade aqui Normalmente não passa de 10% Sempre abaixo de 10% A umidade do ar aqui Desde faz dias hein Faz dias E nós agora passando a ponta aqui Já nos despedindo de Atocha Que é uma cidade com cerca de 3 mil habitantes Dá a entender que é uma cidade mineira Atravessando a ponta aqui Ó O rio tem um pouco de água Brotaiado A gente já sai da cidade Cerdas é 25 e une a 88 quilômetros E olha o tamanho dessa obra aqui Foi cortado Meu amigo É gigante E nós vamos subindo aqui De Segundona Gemendo E interessante para fazer o ar Ó O ar está bem pouquinho ainda Meia hora quase Acelerando o bicho Para fazer ar Por causa do ar Ar efeito Mercedão velho Que não é de ar velho não Gente E olha o colorido Na montanha Que foi cortado Para fazer a estrada É muito minério Diferente Na composição Desse solo Gente E nós Agora Vamos ver Se vamos Andar pelo Altiplano E ali na frente É a placa Indicando a rodovia Estacionamento Olha Estacionamento gigante Aqui Que massa E aqui as distâncias O UNI Que é o nosso destino Está a 87 quilômetros Só Doze por hora A doze por hora Nós vamos levar o dia inteiro Né Dalsana Não é Mas agora A gente pega o plano É O alt Pega o alt plano A gente acredita Que aqui Já é Já começa a diminuir Um pouco as montanhas E nós subimos Quanto lá da cidade Dalsana Quase 200 metros Nós dormimos A 3 e 700 De altitude E já subimos 150 metros Já na primeira rampa Pensa Gente E é subidão Gente E olha O colorido A diferença De cores Os vários tons De marrom E cinza Nas montanhas É bem Legal Algumas partes Avermelhadas E aqui Gente Nós passeamos Uma paisagem Lá da lua É muito Incrível E agora Chegamos no vale Da lua Não tem o nome Mas a gente Já está Patizando Que a gente Já visitou Em mais de um local O que eles Chamam de vale De la luna E aqui Se assemelha Muito Aos locais Turísticos Que a gente Visitou Com esse mesmo Norte E o caminho Continua Incrível Gente Prontaiada Já não resisti Peguei Essa pedra Brilhante Aqui Olha como Ela brilha Tem tipo Um silt Aqui nela Brilha pra caramba Já vai embora Também Minha coleção Meu jardim De pedra Lá em Snop E aqui Pensava Soltar o doido Mas está muito vento E muito frio E aqui Na paradinha Técnica Está Aqui no banheiro Tomar um banhinho E é isso Mas eu fui pra cá Então Vamos ver Se encontro ela Porque Olha Foi esse chapéu Esse sol aqui Queima demais Está frio Mas o sol Queima O sol O sol O sol O sol Olha lá A coloração Onde Corre a água Meu Olha A água limpíssima Mas na lateral Só minério E ali embaixo Está a linha do trem Também E tem que pula Bem lá na frente Está tipo Vale da lua Aquelas formações Coloridas Olha O busão Queimando Ladeirão Abaixo Aí Está O que eu estava falando Lá Está Aquela Formação Lá Oxosa E aqui Essas montanhas Gigantescas Pena que a máquina Como a gente sempre fala A máquina Diminui o tamanho Então Elas são Arvores Muito Mas muito Grandes E parecem Na filmagem Pequenas Ali está A linha do trem E o rio Olha Essa água Limpíssima Correndo ali E todo Amarelo Do lateral Que é algum Tipo de minério Que eu não sei Qual é Que deixa Essa coloração Muito bacana Ali E eu estou Escutando a voz De uma pessoa Para cá Rapaz Olha lá Gravando Flores do caminho Maril do beligula Mas é Uma pia Vou lá Deu o chapéu Para ela Olha só Que chão Cheio de lixo Também Mas tem muito lixo Voando Meu Deus Olha lá Olha lá Estou te procurando E aqui A gente Vem caminhar Um pouquinho Olha o fôlego Já geme Menino Mas é uma paisagem Muito bonita E o vento Forte Esse é uma solta O drone De embaixo Mas está ventando Bastante Não dá para riscar Não Ele está Uma 3.700 De outro De agora Vamos abusar Do bichinho Não Vamos destruir Vamos guardar Ele para ir Usar Para o sertaneiro Se Deus quiser Ali está o rio E o colorido das montanhas É incrível E ó Quando vira a curva Já tem outra visão Aqui tem algumas moradias E nós vamos passar a ponta Em cima do rio da ferrugem E aqui O indino tomando sol As casas no alto Todas estão sentelhadas Está só As ruínas Olha aqui Tem moradia E tem uma estrada Que sai aqui Mineradura Olha só o rio Gente Olha a cor Passa o rio E pega a rampa De volta Gente Todo tempo A gente fica impressionado Com o colorido As diversas tonalidades Que a gente vê Nos barrancos É incrível É incrível As diversas tonalidades 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 Amém. 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 Gente, como vocês viram na imagem do drone aí, estou inventando bastante, enquanto isso o marido arrumou aqui o nosso café da manhã, um chazinho aqui com leite, um pão andino, bem massa, bem gostoso. Esse não faz mal para o Dalcio. O fermento dele é bem caseiro. Queijo, também aqui da Bolívia já. E nós compramos queijo de cabra também, né? Sim, também. Fintão, queijo de cabra, vindo de bolivianos. Tem roça, olha gente, já começam a aparecer os plantinhos de quinoa, começando a nascer agora. A gente viu a moto aqui, parada, e não fazia ideia, mas tem uma pessoa trabalhando lá. E não fazia ideia, mas tem uma pessoa trabalhando lá. E não fazia ideia, mas tem uma pessoa trabalhando lá. E não fazia ideia, mas tem uma pessoa trabalhando lá. E não fazia ideia, mas tem uma pessoa trabalhando lá. E não fazia ideia, mas tem uma pessoa trabalhando lá. E não fazia ideia, mas tem uma pessoa trabalhando lá. Amém. 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 E aqui a placa, gente. Tem um mirador ou mirante logo à frente e permitido estacionar. Então deve ter um espaço para estacionar. Vamos dar uma paradinha ali para nós apreciar a paisagem lá para baixo. Eita! E nós já estamos de novo em 4 mil de altitude. Já a cabeça pesa bastante. Amém. É enorme estacionamento. Então, se quiser parar para dormir... O vento. Abrotaiada. Uma paradinha. 4 mil metros de altitude. E um vento danado aqui. Olha o espaço que tem para parar o ônibus, parar o caminhão. Uma pena que o povo larga muito lixo, ó. Muito lixo aqui na mira. Mas... Mas o espaço aqui é bem grande, bem bacana, ó. Isso que a gente comenta que no Brasil deveria ter mais desse tipo aqui para favorecer para a gente. Aquele vulcão gigante lá. Nós estamos acompanhando ele há bastante tempo. E a gente sempre continua vendo ele bem de longe. É um morro muito alto, menina. 4 mil metros de altitude. Nós estamos agora, ó. E olha a pessoa ali, ó. Olha, gente. Nós subimos mais de 300 metros hoje já. Muito chique, ó. Aqui é a corteira do Sante. Aqui é a corteira do Sante. Aqui é o pão do Sante. Aqui é o Sante. Aqui é o próximo vídeo. E agora nos temos que levar a pão do Sante. Nião, por que qual é o pão do Sante. Com essa paisagem aqui, ó. Descendo agora. Olha essas moradia ali. É uma moradia bem simples para proteger do sol e do frio, menina. E este adorno aqui, vamos embora, vamos para o baixo. Gente, e aqui, comunidade Cerdas, tem mineração pela placa ali que indica. Bastante casas. A quanto de altitude dá? 3,900. A 3,900 de altitude. Deixa eu ver o previo, olha o verdinho. Vamos lá agora. O previo é que é o previo. Nossa, eu vou mandar ver se é que é o previo. Tem umidade aqui na beira Vou ver E pra cá centro mineiro E ali a frente gente A ponte da antiga estrada de ferro Aqui a ponte E aqui um sinal de umidade Mas nem se vê a água E a retona agora Só homem de vista Reta e plano Agora já estamos no outro plano Tem pequenas montanhas a frente Mas já estamos no plano E aqui a ponte gente E já vemos lagoas com passarinhos Eita Ponte Suri E a água Ali o leito do rio Tem bastante liamas Aqui o verde Deve ter umidade E vamos passar a ponte de novo Ponte El Encuentro E as moradias pelo dia Taroná para o trem Que outra Taroná para o trem Amém. 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 E ali as vicunhas atravessando a pista. Eita quantidade Olha na esquerda tem um monte Em cima da pista A gente normalmente vê grupos pequenos Mas aqui tem um grupo bem grande Olha, vem na carreira São animais muito bonitos Pararam para ver a gente 16? Olha, olha Olha, olha Bem curiosas E essas são até mansas É porque praticamente não tem moradias aqui nos entornos Elas são mais mansas, bem curiosas, olha Gente, olha a reta que vai descendo bem aos pouquinhos Aqui no alto plano andino Estamos a 3.800 agora E seguindo Nessa planície agora Aqui bem no alto da cordilheira dos Andes E aqui na lateral Entra a rodovia e a estrada férrea Olha o Pedelianos E aqui segue para Sulte E é asfalto, olha Gente, e o Redemoinho? É bem comum por aqui Nós já vimos vários, olha Levanta o poeirão danado E aqui, olha Bastante dunas já formadas Venta muito É um descampado gigante E a terra bem arenosa E vai só acumulando areia Para cá também já tem alguns amontoados de areia E aqui a poça d'água serve para abastecer os animais Mais de uma poça d'água na rira Mãe E aqui a marrequinha E aqui mais um poboa Não é uma ariaca que eu toco Uma incluso Uma vez seja Tmapada E aqui e aqui E aqui E aqui E aqui E aqui ень E aí, amor, olha quantos dungos estão bem longe E aí, amor, olha quantos dungos estão bem longe E aí, olha, esse branco aí na lateral já é sal Já é a região salgada Bem próximos ao salário de Uyuni já Da cidade de Uyuni Gente, tem uma paradinha aqui Só pra poder falar pra vocês, ó Que é nesse lado ali, ó Olha o tamanho da lagoa que tem ali, ó Só que não A máquina não apresenta, mas é uma miragem, gente Perfeito, parecendo uma lagoa Na máquina parece um pouco menos, ó Mas não tem água ali não, hein Nem um pingo, é desertão Pura miragem Tá vendo aquele morrinho preto no fundo? Aqui embaixo parece água, né? Mas não é água É só miragem, gente Acredite se quiser, ó Por isso que as pessoas no deserto Vai caminhando atrás da água Até morrer de sede Achando que vai chegar ali e vai encontrar água Não tem água não É sequinho, sequinho Igualzinho aqui, ó Aqui na lateral mais vicunhas Gente, nessa área aqui, nessa região Tem muitas, mas muitas vicunhas Quatro indivíduos aqui E nós seguimos vendo as miragens As vicunhas passaram em frente ao caminhão E saíram na disparada E ali mais dois indivíduos passando a pista, ó Três E esse indivíduo foi lá buscar o restante do rebanho Deve ser o macho E ali, gente, não é miragem, não Ali é São placas solares Uma estação de energia solar Gigante Muitas, muitas placas Milhares de placas Plata solar, fotovoltaica, Uiune E ali é a subestação, ó De geração de energia E ali, a frente é a estação de pedágio Já bem próximo à cidade de Uiune Menos de 10 quilômetros da cidade Gente, ó O tic-tic que a gente pagou É, mais largo mesmo Parece que está desativado, é mesmo Não ativaram Olha, a 9 quilômetros de Uiune Ali a placa E Rio Mulatos está a 110 quilômetros Rio Mulatos que nós já fizemos parada para a pernoite em outra viagem Duas vezes Uma vez congelou A água congelou tudo aqui dentro do Jabuti Então pronto, amigos caroneiros Sejam todos bem-vindos a Uiune na Bolívia E nós chegando em Uiune pela terceira vez Olha, a gente imaginava que viria para cá uma vez só E já estamos vindo pela terceira vez É um privilégio muito grande A gente já conhece um tanto da cidade Do salar Salar seco Salar com água E muito bom poder estar voltando aqui de novo Fechou-se o nome de novo É, e agora depois do Uiune Já vamos repetir estrada Esse caminho que a gente fez Até aqui Desde a fronteira com a Argentina A gente está vindo pela primeira vez E aqui já chega da rua de terra Muita poeira Aqui venta muito, muito mesmo E é muito seco Então acaba tendo muita poeira para todo lado Aqui ainda tem muita casa de adobo Na parte central já são construções mais modernas Misturado na verdade, moderno com antigo E o reboco também Normalmente na frente As materais sem reboco Gente, e a rotatória aqui é diferente O povo amonto o lixo aqui no meio E vira uma rotatória Na verdade, depois o caminhão passa e vai recolher E aqui chegamos na linha do trem Tem que achar algum lugar Tem que achar algum lugar para poder passar ela Aqui a praça Venda de comidas Aqui nós vamos pular a linha do trem Centro integral de medicina familiar Monumento gigante Monumento gigante aqui no meio Soldados A área militar fica aqui para a esquerda E nós já conhecemos aqui essa parte central Já vamos procurar aqueles 11 metros E no canteiro central tem muito material de mineração Peças de máquinas Para roupa ainda tem Aqui o minerador Uma estátua gigante O minerador de prata é ali Ali do outro lado da rua É onde era o nosso hotel Tinha um moteato fechado É E nós vamos procurar lavanderia Porque a gente está com muita Muita roupa suja E aqui tem várias lavanderias Que atendem o povo Que vai fazer a visita no salar E na volta Acaba precisando lavar a roupa Porque fica toda impregnada de sal Então aqui tem bastante lavanderia E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto